Ai, Tassísio, é a música da Zarabia Porra, bagaixotes Combinado pra uma festa na Zarabia Chegando lá, não tinha pica pra tomar A salvação, bem pertinho, uma festinha Eu tinha um bar e putaria, eu corri e fui pra lá Convidado pra uma festa na Zarabia Chegando lá, não tinha pica pra tomar A salvação, bem pertinho, uma festinha Eu tinha um bar e putaria, eu corri e fui pra lá Tassísio, vamos lá pro Padre Mohamed Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Qual é o bar, qual é o bar, qual é o bar Sizinho Que negócio é esse aí? Eita, menino Convidado pra uma festa na Zarabia Chegando lá, não tinha pica pra tomar A salvação, bem pertinho, uma festinha Eu corri e fui pra lá Convidado pra uma festa na Zarabia Chegando lá, não tinha pica pra tomar A salvação, bem pertinho, uma festinha Eu corri e fui pra lá Tassígio Emirados Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ei, na porra Convidado pra uma festa na Zarábia Chegando lá não tinha pinga pra tomar A salvação de pertinho, uma festinha Tinha um bar e pintaria, eu corri e fui pra lá Convidado pra uma festa na Zarábia Chegando lá não tinha pinga pra tomar A salvação de pertinho, uma festinha Tinha um bar e putaria, eu corri e fui pra lá Tassísio, vamos lá pro bar do Mohamed Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Como é o bar? 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 E aí